Onda Oeste Dicas, entretenimento, empoderamento feminino, entrevistas e bate-papo. Começa agora o programa Mulheres. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao Onda Oeste 100,3 multiplataforma. Eu sou a Marisol e a partir de agora está no ar o programa Mulheres. Então você já sabe, né? Esse é o espaço em que eu recebo mulheres maravilhosas, inspiradoras, donas da sua vida e de si, para vir aqui e contar um pouquinho da história delas para vocês. Hoje eu estou com uma gatíssima aqui, Aline Xavier. Muito bom dia! Bom dia Marisol! Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz, desongeada, porque eu faço parte, né? Para o início da Onda Oeste, que eu trabalhei com o Tatá, com o Edgar e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada! Imagina! Aline, é o seguinte, a gente vai conversar sobre isso, viu? Sobre o seu começo aqui na Onda Oeste, né? Eu fiquei sabendo hoje, pessoal, que ela trabalhou logo no comecinho aqui da rádio, conhece todo mundo e agora está de volta, veio visitar a gente hoje para falar sobre outros assuntos, né? Sim, vamos falar sobre a moda circular, né? Que eu estou trabalhando com isso agora. É isso mesmo, viu? Então é o seguinte, você sabe o que é a economia circular, a moda circular? Então você vai ficar sabendo agora. Aline, você é daqui de Piuí mesmo? Só para o pessoal, porque a gente tem muita gente que é de fora, que talvez não te conheça. Então eu quero saber um pouquinho da sua vida. Você é daqui de Piuí? Sim, sou de Piuí, nasci aqui e moro aqui. Sou de família. Meu avô tinha padaria antigamente, José de Souza, que muita gente conhece ele aqui, né? E trabalho agora só nesse ramo de moda circular mesmo, que eu estou aqui. E como que surgiu essa ideia da moda circular? Você sempre gostou de moda? Ou foi alguma coisa assim que aconteceu, você descobriu em você? Marisol, eu falo que não foi algo que foi planejado. O ano passado eu resolvi desapegar de peças minhas, então coloquei tudo, criei a página do Instagram e do nada o negócio desde então fez assim, todo mundo interessando, querendo saber como é que é, pessoas querendo comprar. E assim, eu fico lisonjeada de ver as pessoas entendendo sobre o assunto, o que é a moda circular? É você comprar uma peça que foi usada uma vez, ou não foi usada, que, para não, como que eu falo, não descartar a peça, colocar ela em uso de novo. É esse o intuito da moda circular, fazer a roupa girar, criar novas histórias. É verdade, a gente tem que pensar também que você reutilizando uma roupa, você tira todo aquele processo da fabricação, né? Que é mão de obra, você acaba também com muitos poluentes, que acontece o meio ambiente. Então, assim, é uma maneira que hoje em dia está muito em alta, não é? Sim, eu falo que a moda circular, ela não é uma promessa, ela não é uma tendência, ela é a realidade hoje, no país, no mundo, no Brasil, acho que agora que está começando o pessoal a adaptar com isso. Aline, conta para a gente, como que começou essa sua atividade? Você já tinha algum interesse em moda? Pensou já em trabalhar com isso alguma vez na sua vida? Ou simplesmente aconteceu? É, eu sempre gostei, Marisol, de me vestir bem, comportada, elegante, isso é meu. Eu confesso que não é algo que eu criei, tipo assim, vou fazer isso. Não, surgiu. E assim, como que eu posso te dizer? Eu já era leiga sobre o assunto de moda circular, não sabia nada. Tanto que eu sou uma pessoa que lê muito, então eu resolvi pesquisar mais sobre a moda circular, o mercado de seco rende, né? Que está em alta, se você for pesquisar nas plataformas digitais, o que mais tem é loja de seco rende, mercado de segunda mão. Que o meu foco não é um brechó, que é a diferença seco rende com brechó, vou aproveitar a brecha para falar. Que é bolsa de luxo, roupa de marca, que tipo, foi usado uma vez, está novinha, ou nunca foi usado, a pessoa comprou, mas na hora, depois, não entendeu? Esse é meu foco. Bom, eu sou uma pessoa que faço muito isso, né? Porque eu sempre compro roupa e falo assim, não, está apertadinha, mas eu vou emagrecer uns 3 quilinhos, vai ficar ótimo. E quando vê, estou lá com uma roupa com etiqueta, né, em casa, e a gente não tem o que fazer. Então agora você já sabe que existe esse tipo de mercado. Mas sabe o que eu queria saber mesmo? Como que foi a sua primeira ideia, por exemplo? Ah, eu estava deitada na minha cama um dia na pandemia, e falei, ah, vou desapegar dessa blusa e vou vender para alguém. Ou eu vou colocar na internet para ver se alguém quer. Como que foi esse estalo, assim, que deu em você? Eu, foi assim, tipo, sabe quando você quer evoluir o seu interior? Eu estava querendo isso, sabe? Eu falei assim, nossa, eu estou precisando, é desapegar mesmo. Eu olhava guardar roupa, tinha um vestido que eu usei uma vez, estava só guardado. Falei assim, não, vou desfazer, vou botar para circular mesmo. E foi uma coisa tão gostosa, Marisol, que eu sinto, assim, a energia gostosa fluindo na minha vida. O ano passado foi vendido 1 bilhão de peças no mercado secorrente no mundo. Ou seja, esse 1 bilhão de peças ganharam novas vidas, circulando, né? E passeando em outros lugares. E eu acredito que é um mercado que já está aí mesmo, as pessoas estão conscientes. E isso é muito bom, ver as pessoas fazendo isso, pensando no meio ambiente, né? É verdade, antigamente, assim, não tão antigamente, mas as pessoas tinham a mania de acumular, né? De comprar, de consumir muito. E agora, as pessoas, eu queria até falar sobre isso. O desapego, ele é difícil? Ah, no início foi. Tanto que eu tenho, o meu hábito que eu tenho é de comprar livros. Eu sempre compro livros. Tanto que eu tenho, assim, uns 5 livros que já estão ali para me começar a ler. Isso eu herdei do meu avô, viu? Meu avô era com leitura. Então, no início que eu fui, falei assim, gente, eu vou colocar uns livros também para desapegar. Eu falei assim, e eu sou apegada um pouco neles ainda, em alguns autores, sabe? Que eu não consegui. É difícil, não é fácil. Agora, roupa, para mim, não. Roupa foi fácil, foi bem tranquilo colocar e ver outras pessoas usando. É muito gostoso. Que coisa maravilhosa você poder, né? Agora, eu queria saber, quem ficar interessado, por exemplo, nas suas peças, nas coisas que você já tem hoje em dia, como eu faço para te achar? Eu tenho, criei o Instagram, né? Desapego Aline Xavier. Aline com Y. Com Y e X, né? Xavier. No momento, a minha empresa está no papel ainda, vai começar a sair agora, né? Tenho o intuito de criar site. O meu objetivo é vender online. Porque as pessoas, as pessoas que compram no Second Hand, elas dão valor, sabe, Marisol? Elas veem que é uma peça que não está no mercado mais, ou edição limitada. Tanto que eu tinha no desapego um óculos da Dolce & Gabbana, que foi feito uma edição especial. Quem entende, ficou doido e comprou. E é muito gostoso ver as pessoas interessadas nisso. Aline, me conta uma coisa. Onde tem mercadoria de alto nível, costuma ter muita falsificação também. As pessoas que vão até esse Second Hand, por exemplo, né? Chegam até você e tal. Elas têm encontrado em alguns lugares algumas falsificações e tem como você ter uma garantia de que você está comprando uma peça original? Sim, tem muito, né, questão disso. Você pega uma peça, você consegue ver que ela é original pelo selo de autenticidade, né? Eu olho tudo, passo tudo por uma curadoria para ver se é original ou não. Porque, infelizmente, esse mercado é complicado, né, Marisol? Então, passa por um processo de curadoria, selo de autenticidade, tem tudo certinho. Aline, você acha que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito de comprar roupa que já tenha sido usada por outra pessoa ou que já tenha sido de outra pessoa? Eu acredito que antigamente, sim. Mas, hoje em dia, com a internet, as pessoas estão mais antenadas, vendo outras pessoas, tipo as influencers, usando, eu acho que as pessoas estão encaminhando para não ter preconceito mais. Por exemplo, em cidades de interior, vai, vamos falar aqui onde a gente está, na nossa região. Você acha, por exemplo, que as pessoas que estão por aqui comprariam, sairiam aqui mesmo com a roupa, sem, assim, ficar um pouco constrangida a falar, ai, será que o dono está me vendo? Ai, eu acredito que a pessoa que vai comprar, ela já vai com o intuito de não ter preconceito. Porque se ela tiver preconceito, eu acho que ela nem compraria uma peça, né? Mas eu acredito que a pessoa que compra, ela compra consciente, que está ajudando o meio ambiente, a fazer na moda circular. E eu acho que ela ficaria feliz de ver a pessoa vendo ela vestir uma roupa. Aline... Eu acho que ela ficava na padaria junto com o vô, depois a pessoa que veio trabalhou aqui na rádio como secretária, depois fez uma faculdade, né? E agora está aí uma mulher mexendo com um ramo que você gosta. Como que você avalia, assim, olhando de fora, como se você pudesse olhar de fora e avaliar essa Aline de hoje? Marisol, eu confesso que eu fico até emocionada de voltar a fita, assim, a Aline lá, pequena, sempre admirando o meu vô, que sempre foi empreendedor, o vô Zé Souza. A Aline, que passou por muitas coisas, perdas. Hoje eu posso lhe dizer, o que prevalece são meus princípios e meus valores. E que... é o que a gente leva, né, Marisol? É o que a gente aprende as coisas positivas e dizer que hoje eu sou uma mulher feliz e realizada. Pessoal, que delícia essa conversa que a gente está tendo hoje. Eu espero que vocês estejam gostando também. Chegou a hora da gente escutar música e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso programa Mulheres, essa é a Onda Oeste 100,3 multiplataforma. E hoje nós estamos recebendo aqui a Aline Xavier. Aline, eu quero saber um pouquinho sobre a sua vida. Vamos falar de você. Quando você começou a trabalhar aqui na rádio, quantos anos você tinha e como foi a sua experiência? Trabalhar na rádio aqui foi em 2009. Foi o meu primeiro trabalho com o Tata. Nossa, foi muito... Eu falo que eu não esqueço os ensinamentos que eu tive com ele. Porque o Tata era uma pessoa que chegava espiritualizada, né? Eu lembro uma vez que eu estava na mesa aqui. Ele chegou do nada e falou assim para mim assim, Aline, para você conhecer uma pessoa, basta você abrir a gaveta dela. E abriu a minha. A sorte que a minha estava arrumada. Porque senão... Ai, mas uma experiência muito gostosa com a equipe, com todos. E eu ter vindo aqui hoje, eu fiquei até emocionada de ver como que a Onda Oeste já está, né? Cresceu tanto, uma coisa que estava começando na época, teste de antena, não tinha nem propaganda, era só música tocando. E hoje está aí, né? Esse sucesso. E é muito gostoso saber que eu fiz parte no começo, viu? É muito bom. Eu estou sabendo também, você faz parte da vida de muitas pessoas, tendo em vista que seu vó era dono da padaria, né, gente? Todo mundo passava por lá. E como que era o esquema que você estava me contando de poder comer as guloseimas só no final de semana? Ah, sim. Eu cresci na padaria. Meu vô, Zé Souza, tinha padaria na Santo Antônio. E minha mãe, meu pai sempre trabalhou, meus tios também. Então, ela tinha uma regra. Eu falo que eu devo à minha mãe, que eu ser correta em alimentação, tudo. Porque ela falava assim, Aline, só dia de sábado, se você quiser tomar um refrigerante, comer alguma coisinha. Não pode mexer na vitrine, tanto que eu não mexia. Aquela época, assim, nossa, né, nossa bagagem, o respeito com os mais velhos, né, Marisol? E eu vejo que as pessoas estão perdendo isso. E, graças a Deus, essa bagagem eu tenho comigo. E é muito bom você falar, eu relembrando aqui. Pois é, eu fico imaginando aqui, sem nem te conhecer, sem saber como é que era, eu imagino as suas lembranças, porque você devia ser pequenininha, né? Sim, eu tinha uns cinco anos na época. Olha só, você vê. E cresci na padaria. E eu vejo, assim, a questão que eu estou te falando, que eu devo à minha mãe essa disciplina. Hoje eu sou uma pessoa disciplinada, que eu sou atleta, eu pratico corrida. Tanto que a corrida sempre me ajudou muito. E eu falo, assim, a questão da moda, voltando na moda, que eu estou incentivando as pessoas. Eu sempre tive isso de incentivar, no esporte, na corrida, que quando eu comecei a correr, na hora que eu vi as pessoas correndo, enfim, eu falei, olha que bacana, ver as pessoas, um puxa o outro, né? É incrível, isso é muito gostoso. É verdade, inclusive, vamos dar um beijo para o Guilherme? Ah, o Guilherme, Guilherme, pega no pé dela, viu? Na academia, para ela ficar firme. Aproveita e manda um beijo para a mamãe também. A mãe Inésia, minha mãe querida, fala que minha mãe, ela é uma guerreira, viu, Borisol? Se você conversar com ela assim, você vê a luz dela, o sorriso no rosto. Mãe, te amo, meu pai também, que eu devo a ele, a ser atleta também, que ele... Você já deve ter visto uma pessoa caminhando, que vai treva-treva todo dia, de manhã cedo, é ele. Beijo, pai. Ai, que coisa maravilhosa. Me conta uma coisa, você está falando que você é muito de incentivar as pessoas. Você recebe incentivo também? Olha, só te falar da base familiar, né? Que eu sempre admirava meu avô, o jeito dele. Porque ele era uma pessoa assim, o Boze Souza, que ele chegava no lugar, bastava ele dar uma olhada assim para você, que você já sabia, tipo, opa. E eu sempre admirei ele nos livros, Marisol. Porque eu era petitinha, chegava no quarto, via que é tanto de livro na cama, e falava assim, nossa, eu ainda vou ser sim. Demorei, mas agora eu sou, de leitura, viu? Depois de grande, que eu peguei o hábito da leitura. Que coisa maravilhosa. E aí eu fiquei sabendo também que você já chegou a ser capa de revista. Meu Deus, sim. A primeira capa topoeb na época, nossa. Nossa, o Jonathan estava lembrando a gente aqui, né, Jonathan? Foi muito legal. Lembro o Éder, topoeb na cidade, assim. Aquela época que não tinha rede social, né? A revista era. E foi muito gostoso na época fazer parte da capa da topoeb. Então, eu fiquei sabendo que no começo era um portal, né? Aqueles que a gente vai em festa e tira foto, depois você se achava lá. E aí virou uma revista. E você tem boas lembranças? Você me falou também que você chegou a fazer teste e tal. Você tinha um pouco dessa veia artística? Você tinha vontade? Os cursos que eu fiz na época de 15 anos na cidade, é que, ah, quero ser modelo, tudo. E aí veio a capa de revista. Fiz curso em Belo Horizonte. O Júlio César, ele foi professor da Gisele Bint na época. Ele deu aula pra ela. Eu lembro que ele era muito bravo, sabe? Assim, tipo assim, não dava muita brecha. E como se comportar. Naquela época, eu não usei esse curso. Eu falo que eu tô usando hoje pra trabalhar na rede social. E eu tenho isso comigo. O se comportar é meu, sabe? Vestir, não é que eu sigo moda. Eu nunca fui te seguir moda. Tipo assim, ah, tá usando aquilo ali, eu vou usar. Não, eu gosto, tá legal comigo, eu uso. Acho que moda é isso. Você tem que se sentir bem. Todo mundo fala que a moda é uma expressão, é uma maneira de se expressar, né? E a gente consegue mesmo saber um pouco da personalidade da pessoa quando você olha pra ela. Você sabe quando a pessoa é um pouco mais clássica, quando ela é um pouco mais despojada e tudo mais. De olhar pra ela. Você gostava de moda sempre? Você era aquela adolescente que comprava a revista Capricho pra ver o que tava todo mundo ouvindo, usando? Ou isso, assim, foi surgindo na sua vida? Eu sempre gostei. Mas assim, Capricho não. Você acredita que eu sempre comprei a revista Vogue? Olha só. Olha que chiqueira. É, de moda. Sempre admirava ver as pessoas bem vestidas, naquelas fotos de cafeteria, sabe? Assim, viagem. Sempre gostei. Que legal. E me conta uma coisa. Você tá com um projeto, né, novo, pra talvez abrir uma loja física aqui na cidade. Você já tem uma previsão de mais ou menos quando isso vai acontecer? Acredito que esse ano, viu, Marisol? Tá no papel e vai sair logo, logo. Que maravilha. E aí eu quero saber também, você falou que você começou o desapego primeiro com você e depois você convidou uma amiga que também entrou nessa onda. Você acha que na vida dela, ela também sente a energia circulando mais? Esse desapego foi bom pra ela também? Sim, vejo, vejo sim. Ela, tipo assim, se fosse um tempo atrás, ela também não desapegaria. Eu também acho que não. Eu acredito que é um processo que vai evoluir no interior mesmo nosso. Eu vejo também com ela que tá... Tudo tá fluindo. Acho que tudo flui quando você desapega em tudo na vida, viu? Vamos lá. Você trabalha com um mercado bem alto de peças, né, de luxo e tudo mais. E eu queria saber, por exemplo, como você faz pra colocar o preço numa peça? Sim, eu pesquiso no site da marca pra ver quanto que tá o preço. E sempre é a metade do preço que eu passo pra revenda. Você tava me falando, por exemplo, sobre as bolsas, né? Que hoje em dia a bolsa second hand tá mais valorizada do que as que estão na loja. Por que que isso acontece? Sim, o mercado tá... As bolsas estão mais valorizadas. Tipo, você paga X numa bolsa, você vai repassar ela, ela tá valendo mais, porque não tem mais dela, talvez, na loja, entendeu? É aonde valoriza mais o produto. É a exclusividade. É a exclusividade. Esse é o diferencial de você comprar num desapego. São peças que não tão mais nas lojas ou são peças que não tão... não tem nenhum lugar na moda. E você sabe o que é bacana de ver eu desapegar? Porque, assim, eu tenho meu estilo clássico. Eu vejo que eu tô mudando o estilo de algumas pessoas. Estão mais bem vestidas. E é muito gostoso isso. Às vezes você... É, é uma nova personalidade pra peça também, né? Às vezes a pessoa que compra tem um estilo completamente diferente de você, coloca com outras peças que talvez você não usaria e cria um estilo próprio. Sim, verdade. Influencia muito. A mena, aonde que eu te falo que eu influencio as pessoas. Aline, me fala uma coisa. O acúmulo, ele tá na moda? Não, tá fora de moda. O intuito é desapegar. É isso aí, pessoal. O nosso programa passa tão rápido sempre. A gente adora estar aqui junto com vocês. Muito obrigada pela companhia de todos. Aline, muitíssimo obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui, contado pra gente várias coisas sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu fiquei muito emocionada hoje. Continuo. Porque eu achei muito lindo o carinho com que você fala de todos da sua família. Do exemplo que foi seu vô, o exemplo que é seu pai, o exemplo que a sua mãe é também pra você. Isso é muito lindo da gente ver nos dias de hoje. Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço, Marisol. Foi um prazer te conhecer. A nossa troca de energia foi muito gostosa. Dá pra sentir, né? Essa bastante de emoção. Eu tô muito feliz e muito obrigada pelo convite. Sucesso pra você na sua nova empreitada. A gente aguarda o lábio pra conhecer o desapego. Tá bom, com certeza eu vou. É.